E o curta-metragem The Spider-Weating, a Spider-Verse Story, é o seu primeiro trailer oficial. O vídeo mostra Miles Morales sofrendo pelos traumas de sua vida como adolescente e protetor de Nova York. Segundo a Variety, o curta mostrará o personagem tendo ansiedade e um ataque de pânico ao tentar equilibrar suas responsabilidades e tarefas como adolescente, amigo, estudante e homem-aranha. O lançamento acontece no dia 27 de março no YouTube.